Música 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 Pégris, drop into love Muitos paltos Eu lembro De todas que eu fiz E eu tô Muitos paltos Dominando tudo Come again Boa noite Brasil Ah, eu não vou fazer muito longo hoje não Porque tamo Como família Daquela forma eu já dancei muito Minha pressão caiu E o pai tá com o Oclean Né O Oclean que tá no seu último dia de uso Não vai ter mais Oclean Porque o Oclean não é meu, né Vocês perceberam que não cabe na minha cara Esse Oclean É da sobrinha Do meu parceiro Colosso E ela me requisitou, mano Vai vendo Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Tio Ju Tio Ju Tio Ju Tio Ju Fala, o que você quer? Eu quero o meu anu Oh, meu Deus Como que eu não devolvo o soclinho? Pode deixar, meu anzinho O Tio Ju vai devolver pra você, tá bom? Pode deixar que o Tio Bob devolve também, tá? Tio Bob não é do mal, não Só tava usando, velho Tava aqui Por que não, né? Mas é isso, família Hoje o bicho pega E é o seguinte, galera Você é o jurado de hoje Vamos interagir? Vamos participar? Semana passada tivemos recorde de votações E a gente quer ter hoje também Muitos votos através de vocês Como vai funcionar, galera? Todo final de round Vamos abrir uma enquete Com o nome dos dois MCs E por favor Votem na melhor rima Votem no MC que tiver melhor desempenho Mais sagacidade Mais convicção Nas ideias Tá bom? Sem mais delongas Essas é as ideias E hoje temos DJ do França Mais uma vez conosco Salve, Bob Tranquilidade? Tranquilo e calmo E você, papai? Eu tô tranquilo e calmo também Tranquilo, calmo e vacinado Presta-se a virar a galera Opa Papai vacina semana que vem Aguarde Que não vai levar picada Ai Chambra Vamos que vamos, meus lindos Temos oito MCs Eu vou anunciar aqui O Instagram tá caído? Ah, o Instagram não dá pra postar stories Eu achava que era porque eu tinha Rompido as diretrizes da comunidade Na verdade, chegou uma mensagenzinha pra mim hoje Por quê? Porque eu xinguei o cara que agrediu a mulher Todo mundo sabe daquele DJ sem vergonha Vacilão Que agrediu a esposa, né? Com o filho recém-nascido Ai eu fui lá xingar o cara, mano O Instagram Você está violando nossas diretrizes Ah, mano Faça-me um favor, tio Vai violar Pra lá, rapá Não vou falar mais não Senão eu vou acabar falando bosta Mas aí, galera Você que quer divulgar aí E mostrar pros seus amigos Que você tá assistindo a BDA ao vivo Compartilha no WhatsApp Compartilha aí no Facebook Compartilha aí em todos os aplicativos Que você pode compartilhar E fala Tamo on, porra Hoje vai pegar fogo Hoje tem sangue E peraí que são oito MCs, mano E eu tenho que falar o nome de todo mundo certinho aqui Pode falar Hoje temos Os Naui Marinho Prado Papi WM Krauk Guri Kauan Acabou? É oito, né? Ah, mano Saudade dos 16 MCs na praça, hein família Aê Todo mundo Energizando coisas boas Pra que no final desse ano A gente consiga fazer nossa festa de cinco anos Tá ligado? A gente acredita muito Que até o fim do ano Muita gente vai estar vacinada Todo mundo já vai estar com a carteirinha lá Atualizada E a gente quer Tacar fogo E fazer nossa BDA de trio aí Que vocês tanto gostam E é isso, família Agradecer a todo mundo que tá aí Vamos participar Vamos fazer uma enquete teste aí Galera, vamos fazer uma enquete Tipo, como se fosse uma votação Vai ser, tipo Faz de conta que acabou de batalhar aqui Dois MCs E vai ter a votação Aí, ó Clica aí pra gente ver Como que tá a cooperação de vocês aí, ó Escolhe aí, ó Um ou dois Só pra vocês entender Como que vai funcionar a nossa enquete E, ó Você que tá pela tela principal da Twitch Porque nós tem, né, mano O pessoal que assiste nós por lá Clica aí, ó No Ao Vivo Entra aqui no nosso canal Segue a gente Clica no coraçãozinho aí, ó Seguir Que vai ajudar demais O nosso canal E o nosso movimento Beleza? Então deve estar rolando aí A nossa enquetezinha É só você clicar aí, ó Fechou? Lógico, pai Vamos lá, DJ De um a oito Oito Nossa senhora, véi Você fumou quantos más de cigarro, véi? Fala de novo Oito Agora sim, véi Oito Cauã Cauã Cola pra cá Não, mano Nosso DJ, véi Ele tá camuflado Mas ele é o Lula Fala aí, companheiro Boa noite, companheiros Lula 2022 Ei, carai Vamos que vamos Fala um número aí, Coelhinho Boa noite, coelhinho Fala Domino no todo come again